Escolher uma universidade entre tantas? Hum, primeiro tem que ter uma excelente qualidade de ensino. Laboratórios e estrutura que só as grandes universidades têm. E que seja na região onde eu moro, porque pô, não é barato estudar fora de casa. É, a Uniplac é feita sob medida pra mim. Vestibular de Verão Uniplac. Inscrições abertas até 11 de novembro. Conheça os cursos e tudo sobre a Uniplac pelo site. www.uniplac.net barra vestibular. Uniplac, a universidade na medida certa pra você.